Chegou a hora da nossa previsão do tempo, Thaís e Assis já ao meu lado. E aí Thaís, bom dia pra você. Olá, Clotilde, bom dia, boa quinta-feira pra gente. Boa, já te adianto que hoje a gente tá com menos nuvens no céu, amanheceu um pouquinho mais cedo. Não, tá sol, você gosta? Não, eu sei, mas não tanto, tá bom, já chega de muito tempo. Não, por enquanto tá tranquilo. Mais tarde, realmente. Já chega, é verdade. Uma ótima manhã pra vocês aí de casa também, boa quinta-feira. Pra quem gosta do tempo aberto, tá ótimo. Três horas da tarde, não vai estar fácil. Prepara a muleira. Prepara a muleira. Vai ser só na muleira. E agora a gente vai falar sobre algo que não gostamos, problemas. É que toda vida que chove, né, a gente normalmente mostra situações complicadas aqui durante a previsão do tempo. Agora a gente vai mostrar da passagem em Paraíso, no bairro do Guamá. Lá os moradores reclamam da falta de saneamento, né, Thaís? Exatamente, falta de saneamento que dificulta bastante a vida deles por lá, né. Essa é a quarta vez que a nossa equipe vai até o local, mas até agora nenhuma providência foi tomada pelo poder público. E aí, cansado de esperar, os moradores fizeram um abaixo-assinado aí pra enviar pra Câmara dos Vereadores, pedindo uma solução pras péssimas condições da rua. Vamos a qualquer morar bem, né, ter uma qualidade de vida, um saneamento, não esperar aí pela chuva pra que os problemas continuem aparecendo. Em nota, a Prefeitura de Belém diz que realizou um levantamento técnico na passagem em Paraíso e está elaborando um projeto para beneficiar a via com obras de saneamento, mas não estipulou prazo. Portanto, vocês que são moradores aí da passagem, continuem verificando, informando a gente sobre esse problema que, pelo jeito, deve demorar um pouquinho pra ser solucionado. Apesar dos transtornos provocados pela chuva, sabemos que neste período a gente deve sofrer muito mais com o calor, né? Você prometeu trazer, inclusive, uma matéria hoje aqui no Bom Dia Pará, falando sobre alternativas pra gente enfrentar melhor esse período. Exatamente, Clotilde. Tem gente aí que anda sofrendo muito com esse tempo quente, com a desidratação aqui na região metropolitana de Belém. Esse risco, na verdade, da desidratação, ele aumenta bastante, né, Clotilde? E quem pratica esporte, hein? Como é que eles devem estar fazendo pra superar tudo isso? É mais fácil, por exemplo, correr na chuva que com sol, eu acho, né? Vamos dar uma olhadinha, então, pra ver o que eles andam fazendo pra amenizar tudo isso? Vamos voltar a falar sobre previsão do tempo, que o verão amazônico, né, Thaís, e sabemos, está apenas começando. Mas com ele vem, inclusive, um sol daqueles. Altas temperaturas, o calor muitas vezes fica insuportável, né, Thaís? Bote insuportável, Níscu, Clotilde. Esse calor aí, ele pode ser amenizado com muita gestão de líquido. Vocês sabem, tem que redobrar, né? E tem uma turma aí que não abre mão das atividades físicas que deve tomar bastante cuidado. Vamos ver. Está pelo interior do estado, queria aproveitar, Thaís, só pra desejar um feliz aniversário à Mocajuba. Cidade está aniversariando, a gente recebeu a informação do nosso telespectador, Júnior Bastos. Muitíssimo obrigada pela participação aqui no Bom Dia Pará e, mais uma vez, feliz aniversário, Mocajuba. Opa, parabéns, Mocajuba. Vamos às fotos agora? Vamos, vamos às fotos. Vamos dar uma conferida aqui, vamos ver.